Olá, sou Filó Camargo, artista plástica e professora de artes plásticas e artesanato do programa Vivências Culturais. Estamos no mês de outubro. Este é nosso novo vídeo da nossa nova videoaula. Continuando com o tema animais, hoje estaremos pintando um leão, com explicações simplificadas durante o passo a passo. A lista de materiais estará na descrição do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se. Clique na palavra inscrever-se e quando aparecer a palavra inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Espero que gostem do nosso novo vídeo. Curtam, compartilhem, comentem, façam perguntas que responderei. Para quem irá assistir, boa aula! Então, pessoal, dando sequência à nossa pintura de animais, hoje estaremos fazendo o leão. Então, como eu fiz do cavalinho, eu fiz também para o leão um desenho mais definido, marcando as áreas de sombra e as áreas que devem estar em destaque. Então, vocês façam o print da tela novamente, mandem imprimir e transfiram para a tela com papel carbono amarelo ou papel carbono de alfaiate, que é um azul mais clarinho, para que não fique tão forte na impressão, para que a tinta do carbono não se misture com a tinta a óleo que nós estaremos usando. Então, na hora de transferir vocês façam apenas os contornos aqui. Olha, isso não é um contorno, não é? São cores. Então, estaremos usando, transformando em cores. Então, façam o contorno do rosto, da cara dele, pinte lá o focinho, a boca, pinte não, desenhe o focinho, a boca, os olhos, para ficar tudo no lugar certinho, tá certo? E depois, na hora da pintura, essas partes escuras, algumas são áreas de sombra, as quais estaremos usando a cor da sombra do leão. Então, neste caso aqui, não são sombras, aqui é a cor do leão, é um quase preto, uma cor mais escura, não é? Aqui também, a cor mais escura. Aqui já envolve a sombra, que já não é a cor mais escura do leão. Aqui nesta parte, temos a cor mais escura do leão também, que ele está assim meio de lado, ele não está completamente de frente. Então, eu fiz uma pequena divisa aqui, olha, do corpo do leão, só essa parte que vai aparecer com divisa, e essa parte aqui, onde estaremos fazendo uma espécie de um gramado, um tom de verde. Aqui, para cima, um verde um pouco mais claro, mais azulado. Do lado de cá, um verde mais escuro, um verde mais claro, quer dizer. E deste lado aqui, a cor do leão, que é uma cor preta. Só que não usaremos o preto puro, sempre misturando, fazendo as cores, tá certo? Quase nunca se usa o preto puro para fazer uma pintura. Principalmente porque as cores são mais escuras, mas não pretas, tá certo? São quase pretas, tipo o delinear dos olhos do leão aqui. Então, aqui no caso, usaremos o sombra queimada, bem escuro, até um pouquinho do azul. No desenvolver da pintura, a gente vai fazendo e vai olhando, observando, ver se está bom, se não está bom, se está muito escuro, se está muito claro, tá certo? Aqui é a cor da pele do leão, tem pelos também, pelos bem miudinhos, não é? Então, nós estaremos fazendo aqui, usando as técnicas para que vocês possam aprender a pintura. Porém, se você quiser partir para o lado do realismo, você tem que treinar muito, bastante mesmo. Primeiro, o ideal é que você aprenda a desenhar, a desenhar o desenho realista, para depois você fazer a pintura realista, tá certo? Então, treinem bastante, pratiquem bastante, conheçam as tintas, as cores, as misturas de cores, ferramentas, como pincéis e outras coisas mais que você pode estar usando, que são uma infinidade de ferramentas que você tem no mercado e até mesmo estar criando a sua própria ferramenta. As misturas de cores, você vai desenvolver a sua própria mistura. Então, eu sempre procuro usar poucas cores, sempre misturando, escurecendo, clareando, para que vocês aprendam realmente, tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá, começar a nossa pintura. Então, eu preparei aqui a palheta de cores. Aqui eu tenho azul da Prússia, verde de C.E., amarelo de Cádmio, branco de Titânio, sombra queimada e vermelho chinês. Também pode ser o vermelho francês, tá ok? Então, nós vamos usar basicamente essas cores para pintar o nosso leão. E vamos começar pelo fundo, tá certo? Então, eu vou fazer essa parte aqui de cima, que é um verde mais claro. Depois, um verde claro mais azulado e um verde mais escuro, mais forte. Não escuro, mas mais forte, tá certo? Então, eu vou começar aqui pelo fundo, aplicando as cores. E eu estou usando o pincel número 14, pincel chato, macio 14, para fazer a parte do fundo, para poder estar eliminando aqui o que não faz parte do leão, que é o fundo, tá certo? Então, molhe lá seu pincel na misturinha. Eu gosto de estar misturando, colocando numa tampinha, fica mais fácil de manusear. Então, é uma tampinha do solvente para 30, 40% mais ou menos do secante. E vocês sabem, vocês tem que conhecer todos os materiais e depois vocês vão ver qual que vocês mais gostam, mais se adaptam, tá certo? Poderia ser o óleo de linhaça, poderia ter aqui o... Aqui eu estou usando o EcoSol, que no caso pode ser a Terebintina. Tem vários materiais no mercado para você estar usando. Procure saber para que serve, qual é o efeito. Tentem usar outros materiais para ver qual possibilidade de se adaptar melhor, tá certo? Então, eu vou sempre no mais fácil na hora da explicação para vocês, tá certo? Então, eu vou fazer a parte do verde mais claro. Eu vou pegar o amarelo, um pouquinho de verde, VCE. Poderia estar usando o azul? Poderia. Mas eu quero um tom não muito forte, então eu vou usar esse. Já deu um tom legal, tá certo? Então, é o amarelo mais o VCE. Se quiser usar o azul, fique à vontade, tá certo? Já vou aplicar na minha tela. Eu vou dar uma esfregadinha para tirar o carbono aqui, que eu esqueci de fazer a limpeza da tela. Tirar o excesso do carbono, mas eu quero que vocês visualizem bem. Então, é claro que vai me dar um pouco mais de trabalho. O ideal é tirar com um paninho seco, tirar o excesso de carbono. De carbono ou grafite, tá certo? Então, eu vou estar pintando aqui, até nessa, mais ou menos nessa divisa que eu falei aqui. Porque depois os pelos irão sobrepor essa parte do fundo. Então, não pode ter divisa alguma nessa parte. Então, adentro nos pelos, um pouquinho, para que os pelos possam estar sobrepostos na pintura. Eu usei a fotografia de um leão, a fotografia real de um leão. Não é uma foto de quadro pintado, tá certo? Eu sempre, para que vocês treinem, vocês podem estar usando como vocês desejarem. Olha, pode ser uma foto de uma pintura, pode ser a foto real, real é melhor. Mas, quando você pega uma tela pintada de alguém, você tem uma diretriz, né? Uma direção conforme as cores usadas na tinta óleo. Eu acrescentei um pouquinho de branco, só para dar pigmento, porque todas as tintas são transparentes. Depois, se quiser, pode estar retocando o fundo. Nós estamos fazendo o bloquinho, né? Como, melhor dizer, o bloquinho, que é o fundo, que é depois estar aplicando os detalhes. Então, fiz um verde mais claro aqui. Aqui será um verde um pouco mais azulado. Então, estarei acrescentando um pouco de azul nessa mistura que eu fiz do amarelo com o verde verciê. Para que fique um verde mais azulado. Então, acrescente também o branco. Para ficar um verde mais azuladinho. Não muito. No vídeo não dá para ver a cor real. Mas, vocês vão fazer isso na prática. E aplicar do outro lado. Desculpe, mexeu. Aplicar do outro lado aqui da tela. Da mesma forma que foi feito lá, só que aqui é um pedaço um pouco menor. A câmera não está alcançando muito bem. Mas, depois eu mostro. Eu mostro. É apenas um pedacinho. Um pouquinho mais de branco e azul. Um pouquinho mais de amarelo. Mais ou menos esse tom. Pode até dar uma esticadinha para cá. Para não quebrar a continuidade. Não está dando para ver novamente, não é mais? Depois vocês verão. Mais ou menos isso. E agora eu vou fazer essa parte. que é o verde mais forte. Então, usei aqui o pincel sujo. Da tinta daqui de cima. E só acrescentei mais verde. Vamos ver se... Tá certo? E já fiz o meu fundo verde. Sempre dando continuidade. Sujeirinha do verde ali também. Tá certo? Agora eu pego sombra queimada. Com um pouquinho de azul da Prússia. Escurecendo sombra queimada. Com azul da Prússia. E vou aplicar nessa parte. Onde eu falei que a cor do leão é mais para preto. Nota que fica bem escuro, olha. Não esqueçam que depois estaremos colocando pelos. Estamos fazendo o fundo. Então, vou cobrir toda essa parte aqui, que é a parte mais escura do leão. Separada da juba. Fiz. 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 Fiz essa parte e vou aproveitar também. para marcar as áreas onde o pelo dele é mais escuro. Fiz. 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 Feito isso, iremos marcar, então, agora, as áreas de sombra da cor do leão. Agora, apenas com sombra queimada, iremos marcar as áreas de sombra para não perder o risco. Não esqueçam, isso não é sombra, isso é mancha do leão, certo? Então, as áreas de sombra do leão serão nessas partes, o rosto, a cara dele faz sombra na juba. Então, vamos marcar para não perder o nosso desenho, a nossa figura. Apenas marcando. Como o leão não penteia juba, então, tem chumaços de juba, né? E não penteia, não está bonitinho e certinho. Se eu olhar a figura natural, você vai ver que o leão não toma banho, não penteia cabelo. Então, são áreas de sombra. Uma mecha faz sombra na outra. E assim vai. Marcar todas as áreas de sombra. Essa parte é uma sombra. Vou pôr só uma sujeirinha da tinta. Sempre que separam a parte da outra, é luz e sombra. Então, observem bem para ver se é a cor do pelo do leão ou se é sombra. Tá certo? Muitas vezes é a mancha do leão com sombra. Prestem muita atenção nisso. Nas cores que você está fazendo. Bastante atenção desse lado, porque a luz está desse lado. Aqui está mais claro o chão, mas a luz que pega no leão desse lado é mais clara do que este. Então, teremos mais sombra para o lado de lá do que para o lado de cá. Como eu disse, conforme vai desenvolvendo a pintura, vocês poderão estar observando. É sempre bom ter a figura por perto. Tanto a figura pintada, como a figura do desenho. Essa parte aqui é branca, o queixo dele, o cavanhaque, é branco. E esse aqui são as sombras entre os pelos, as mechas de pelo. Tá certo? Tá certo? Eu tenho uma mecha mais escura, igual lá. Veja que vai sobrepor, olha. Sobrepõe, olha, o gramado. O leão está na frente, o gramado está por detrás. E assim, marca as áreas de sombra. Aqui será muito pouco, aqui está pegando claridade, só para não perder o risco. Essa parte é a cor do contorno do olho. Então, não precisa colocar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já para não perder. Agora preparei aqui dois tons de cinza, um cinza mais escuro e um cinza mais claro, para já estar aplicando as áreas desse tom da juba do leão. Então, observem bem, tem a nuca do leão, as costas dele. Então, aparece um pouco dessa cor por de trás da juba da frente. Então, temos a continuidade da juba na parte de trás. Então, na parte do alto da cabeça, nós faremos um cinza um pouco mais claro, dá para clarear mais, porque temos luz direta, tá? Então, vai puxando já os pelinhos. Já vai dando aquela puxadinha. Então, onde aparece um pouco das costas dele aqui, sempre com o paninho na mão. Agora, para tirar quando você sujar muito aqui do sombra, por exemplo, porque precisamos dessa parte da juba, porque a parte escura do leão, ele tem duas cores, né? Pode-se dizer que ele tem o preto também. Então, temos que aplicar essa parte de cinza. Aqui ficará alaranjado. Então, nas partes onde eu tenho mais luz, ficará mais claro. Então, para os pelos aparecerem depois, eu tenho que ter o fundo para depois sobrepor os pelos que iremos fazer com o pincel de filete. Agora, estou usando o pincel 8, chato 8, chato, macio. Então, estou colocando um pouco da juba escura atrás. Então, aqui era aquela mancha, vocês se lembram da mancha que eu falei da juba. Então, já vamos colocar também um pouquinho da claridade aqui. Lembrando que nós estamos fazendo o fundo chamado de bloquinho, para depois ir fazendo os detalhes. Então, mais ou menos até aqui. Aproveita e dá uma quebradinha também aqui nessa parte. Teremos também os pelos iluminados aqui no meio. Então, já deixa marcadinho também. Sempre temos luz e sombra, não se esqueçam. Aqui na parte de baixo, temos então um cinza um pouco mais escuro. Então, eu não vou subir a câmera, porque é só um trechinho mesmo. Depois vocês poderão notar na hora que eu vou subir. Aí deu para ver um pedacinho, não é? Temos aqui no meio também um pouquinho escura. A mecha é parecida com aquela lá, então tem que acrescentar um pouquinho mais da sombra queimada. Na mistura, temos aqui uma mechinha escura, que aqui já é a cor da mancha do leão. Então, mistura lá, sombra queimada e azul da prústia para fazer a mancha. Só um pouquinho mesmo. Aqui também temos as manchas, pode colocar já aproveitando a tinta. Então, deixa assim, não deixa certinho todo coberto de tinta. Deixa apenas aquele borrãozinho e depois iremos dar umas pinceladas aqui por cima. da tinta branca, mesclando a cor, porque são pelos. Não esquece que são pelos. Então, azul da prústia é mais sombra queimada. Tem que ficar quase preto, não pode ficar o azul. Então, vamos lá. Aquela mancha que ele tem na cara dele. Quase o mesmo tom do pelo das costas, onde aparece aqui do lado. E vamos fazer um pouquinho também dessa mancha. aqui. Dá muito, só uma sujeirinha. Aqui. E só a sujeirinha do pincel, vou colocar aqui porque essa parte do queixo dele é branca. E eu preciso ter um fundinho assim meio escurinho para aparecer os fios brancos. Só isso. Também entrarei com branco. Vou lavar o pincel. Não se esqueçam de toda vez que for mudar a cor, lavar o pincel na água raça, ok? Então, tem que ficar bem claro aqui, tá? Já puxando, tipo pelinhos mesmo. E vou lavar novamente. Agora, aplicar o branco puro na outra parte do queixo. Então, vai ficar meio azuladinho, mas não se preocupe. Depois faremos os fiapinhos da barba dele branca. Aí terá destaque. Porque branco em cima de branco não irá aparecer. Então, vou cobrir essa parte. E essa parte aqui é onde está pegando luz direta. Então, observem que, olha, coloquei o branco só nas extremidades da juba. Então, claro, vai dar aquela sujadinha. Ideal para que apareça bem os pelos brancos depois. E aqui a mesma coisa, certo? Então, vamos falar, nossa, como está horrível. Está horrível, lógico. Estamos fazendo o fundo. Só vai ficar lindo depois que finalizarmos tudo, colocarmos todos os detalhes. Está certo? Feito isso, agora vamos fazer a parte laranja da juba. Sempre dando aquela alisadinha. Agora vamos aplicar o laranja, que é a mistura do amarelo de cadmo com a pitadinha do vermelho. E vamos aplicar encontrando com sombra queimada, que são as áreas de sombra, certo? Sempre limpando o pincel no paninho. Vai mesclar um pouquinho com os pelos mais escuros. Se mesclar muito, lava lá na água, tira o excesso. O importante aqui agora é a aplicação do laranja. Tem que aparecer, mas também tem que mesclar com os outros tons de cores, certo? Se misturar muito, lava o pincel ou deixa a outra parte onde você quer um pouco mais claro. Pra aplicar com o pincel lavado só os tons de laranja. Porque aqui, olha, a nota já mesclou bastante. Faz parte. Não tem que sobrepor o outro. Vou fazer esse lado e depois o outro. depois estaremos reforçando o laranja. Principalmente o laranja. Quando ele encontra com o cinza aqui, ele fica meio esverdeado por causa do azul. Por causa do azul e do amarelo, certo? Então, continuamos. Estou usando agora o pincel 14. E agora o pincel. Cuidado para que o laranja fique mais claro desse lado. E agora o pincel. Tchau. 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 aqui também ficaremos de branco parte aqui do focinho dele de branco e o restante iremos pintar branco com uma sujeirinha do laranja mas só sujeirinha mesmo tem que ficar um laranja muito bem claro quase branco agora iremos aplicar esse tom de laranja bem clarinho no restante da cara dele vai aplicando encosta bem na sombra vai dando mais ou menos esse tom de pele para ele aqui agora e vamos preencher quase todo de branco dessa cor menos essas partes aqui do olho tá essas partes serão brancas aqui entra branco aqui entra branco branco e entra branco o restante tudo nesse tom de um laranja mais mais clarinho encontra com a sombra não tire toda a sombra apenas encontre não esquecendo que estamos aplicando um fundo depois a gente vem reforça a sombra reforça mancha faz os detalhes e a finalização agora que eu apliquei tudo eu venho juntando as cores eu fiz mais ou menos esse lado aqui para que vocês tenham noção esse lado da juba e vou fazer aqui agora juntando as cores sem eliminar totalmente a sombra olha eu venho puxando o pincel 8 na vertical aqui no caso a diagonal mas o pincel tem que estar viradinho para que eu consiga os traços mais finos certo puxando conforme o formato da juba posso fazer umas curvinhas juntando aqui as cores do pelo dele maior que sai daqui lembrando que depois tem que reforçar a sombra reforçar a parte laranja esse é só o início da nossa pintura posso fazer umas curvinhas tipo um S formando aqui a juba lembrando que esse lado é mais claro lembrando que esse lado é mais claro que eu fiz aqui agora eu fiz aqui também aqui tem uma jubinha tipo um caixinho jogado para frente caindo por sobre a mancha mas vai limpando o pincel no paninho agora para poder juntar as cores aqui sem modificar o bichinho tá certo então vamos juntar as cores levemente vai ficar meio verde mas não se preocupe que ainda faremos os pelos estarão por cima disso tudo aqui só para juntar mesmo as cores para não ficar nenhum branco de tela então primeiro eu vou nas cores mais claras e depois nas mais escuras e sempre lavando o pincel na água arrasa essa é uma daquelas manchinhas que depois pode estar reforçando não pode ficar a cor branca da tela aqui a mesma coisa olha lembra que eu falei que quebra um pouco o escuro quando estiver puxando pelos então já estou aqui simulando pelos olha só de levar uma tinta para cima da outra e já vai suavizando a mancha aqui a mesma coisa aqui a mesma coisa juntando esquece que o claro vai para escuro escuro para o claro mas não deixe que fique grande demais não deixe que fique grande demais nas extremidades da mancha no meio dela pode dar as puxadinhas normais se precisar até coloque um pouquinho mais do amarelo aqui para suavizar um pouquinho mais igual aqui olha essa mancha é maior a parte branca faremos depois faz parte dos detalhes vou entrar aqui com sujeirinha da misturinha que eu apliquei aqui e suavizar um pouco essas manchas lembrando que depois iremos colocar os pelinhos bem pequenininhos então já prepara um pincel de filete bem novinho bem bom bem fininho para que você consiga fazer os fiapinhos dos pelos dois tá certo cuidado para não aumentar muita mancha lava o pincel limpa aqui não é interessante aumentar o tamanho da mancha demais apenas suavizar mesmo essa parte aqui do meio ela é alaranjada essa mancha que ele tem dos dois lados da testa dá umas manchadinhas nela para não ficar muito falsa então depois iremos reforçar as cores o laranja principalmente a parte mais clara de luz e fazer os detalhes ok então vamos aguardar o tempo de secagem agora agora com o branco e o azul da prux iremos fazer o olho do leão e simplesmente preenche a parte branca aqui do olho que é todo branco todo azul o redor dazu ó ó ó o ó ó ó ó ó ó ó ó ó Amém. Amém. Ilumine um pouquinho. Com a tinta branca. Mesclando no azul. Esfumaçando. Dos dois lados. E agora vamos misturar sombra queimada com um pouquinho de azul. Para fazer o contorno. Lembrando. Que usando o pincel de filete. Pincel zerinho. E a tinta bem diluída. E vamos fazer o contorno. Então essa parte não vai ficar tão fininha. Porque o contorno do olho. Do leão. É um pouquinho largo. Tipo um delineador. Um. 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 Vamos lá. Apoie a mão para não tremer muito. Observe bem para não deixar um olho muito maior que o outro, igualzinho, igualzinho. Não fica, mas também não pode ficar com muita diferença. Vai observando e ajeitando. Sempre dando uma apoiadinha na mão, se apoiar aqui e estagar, já vem com o pincel e arruma. É bom fazer isso agora, porque depois que finalizar o restante, não pode ficar marca de dedo. Limpa bem o dedo se for apoiar na tela, se não, use a régua. Use o bastão, a régua, para não tocar na tela. Depois, é claro, faça com os retoques necessários. Também estamos fazendo a primeira camada dos olhos. Já vamos preencher aqui o meio do olho, que é a pupila. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos seguir agora aqui para o focinho dele, focinho e a boca. Sendo que esta parte de dentro é rosada e o restante é preto. Então, você irá misturar a sombra queimada com o azul e irá fazer o contorno do nariz dele. Lembrando da nariz. Lembrando da nariz, que é escura, dá uma puxadinha e vamos preencher esta parte. Então, observem bem aqui, tem um desenhozinho na nariz dele. Lembrando da nariz dele. Lembrando da nariz dele. Vamos lá. 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 toda a juva. Já pode ir puxando um pouco mais, dando um formato. Ah, não deixa tudo igualzinho, como eu disse, as mestres da juva dele são bem aleatórias, porque o leão não passa pente na juva e não toma banho. Então, vamos reforçar essas partes para depois entrar com o pincel de pilhete fazendo a reforção dos fios dos pelos. Então, onde já é amarelo, vamos reforçar com o laranja. Então, vamos reforçar todas as partes, inclusive aqui. Aqui é bem curtinho. Nessas partes aqui são bem curtinhas. Já vem reforçando e já aproveita o laranja para suavizar as manchas escuras dele, tá? Nós vamos suavizar com o laranja. Então, como é muita coisa para fazer aqui gravando, eu vou fazer em off. Depois vocês observem. então, todas as manchas escuras serão suavizadas com o laranja. Não é para cobrir todo, tá? São as manchinhas, manchinhas. Não cobre toda a parte escura. Agora que já reforçamos o laranja da juba toda, nós vamos entrar com o pincel número 6, bem gasto, pincel assim bem velhinho, que não tiver, bate ele bastante para que ele fique todo espalhadinho. Nós vamos entrar com ele e vamos fazer a marcação todinha dos pelos pequenininhos que temos, que não dá para fazer todo com o pincel de filete. Depois entraremos com o pincel de filete reforçando alguns dos pelos. Aqui eu já dei uma simulada, já cobri mais ou menos essa parte para que vocês possam estar observando. Então, eu vou dar continuidade nessa parte todinha, inclusive aqui no no focinho dele. Então, preste atenção que você irá usar as misturinhas que você já misturou, de preferência que prevaleça o tom do sombra queimada mais escuro, fazendo as batidinhas nas partes mais escuras. E nas partes mais claras você irá usar o branco com um pouquinho de amarelo. Algumas partes você vai bater um pouquinho do laranja, com cuidado para que não fique cor de rosa, tá certo? Então, tem que prevalecer o tom que eu estou colocando aqui. Então, não pode ter rosa e nem verde, que se eu for bater, colocar o azul, irá ficar meio verde. Então, vamos tentar usar o sombra queimada puro nessas partes escuras, inclusive aqui. Note que eu fiz esse lado e não fiz esse. Para vocês observarem que aqui eu só suavizei com o laranja. Agora, eu vou fazer as batidinhas. Então, eu vou vir com sombra queimada, eu vou puxar a tinta e venho com a mão levemente batendo, simulando aqui os pelinhos menores. E para fazer com o pincel zerinho, você vai ficar a vida toda. Com esse aqui já é demorado. Por isso que eu tô fazendo bastante aqui com em off, justamente para que não demore tanto. Então, eu irei filmar por fases, por etapas, quando for mudar de cor, acentuar aqui e ali. Do restante, eu irei fazer em off, como eu fiz essa parte para vocês. Então, prestem bastante atenção nas batidinhas. Olha, eu vou dando as minhas batidinhas levemente. Então, como o pincel está espanado, ele tem os pelinhos bem soltinhos. Então, eu tenho que bater muito levemente para que não fique aquele batidão pesado, tá? Se bater pesado, tire o excesso. Ou volte a bater depois em cima, que é o que vai acontecer. Nós vamos bater apenas o sombra. Nós iremos bater também o branco misturado com um pouquinho de amarelo e também o laranja. Então, teremos aqui uma mistura de batidas, porque os pelos deles não são uniformes, são diversificados. Inclusive, nessas partes aqui, onde eu tenho a divisa do nariz, do focinho dele aqui. Então, não é uma divisa. São as cores que mudam. A cor de sombra, a cor do pelo é que muda aqui. Notem que eu bati apenas o sombra queimada aqui, olha. Só para vocês poderem visualizar bem. Depois disso, eu vou limpar o pincel no paninho, molhar novamente na mistura, enxugar. Enxugar e depois eu venho com um pouquinho do laranja, por exemplo. Eu misturo o amarelo com um pouquinho de vermelho, obtendo o laranja. E venho com as batidinhas novamente, alternando os tons. Não é para bater em tudo, certo? Vamos batendo, batendo. Depois com o pincel de filete, iremos acentuar alguns pelos. Então, note como vai ficando a minha pelagem, né? A pelagem do leão. Pode vir aqui também, já aproveitando as tintas, tá? Por enquanto, estou mostrando só essa parte. Fiz aqui com um pouquinho do laranja. Agora, eu vou tirar esse laranja daqui. Vou entrar com um pouquinho do amarelo com o branco. Então, é um branco assim, bem amareladinho. Não é um branco puro, tá ok? A impressão que dá é que é puro, mas não é. Está misturado com um pouquinho. Se tiver muita tinta no pincel, limpa e pegue só a misturinha. Só com batidinhas muito levemente. Então, vai ser na batidinha, paciência, observação. Não se esqueça do que eu falei no vídeo do cavalo. Observe bastante o que você está fazendo para ver se está realmente de acordo, se está ficando adequado. Vão fazendo as batidinhas. Se precisando, entra de novo com sombra queimada. Não deixe ficar branco demais. Então, é uma mistura mesmo. Você bate um pouquinho de uma cor, depois um pouquinho da outra. Já volta a bater a outra. Até você conseguir o que fique bom. Vai precisar ficar parecido com este. Mas, notem que uma mancha é maior que a outra. Não é do mesmo tamanho. É natural que fique assim. Então, vamos dar sequência quando eu fizer todas as batidas aqui da cara do leão. Aí é que eu vou voltar para a gente acentuar com o zerinho. Então, não se esqueçam desta parte das batidinhas que terão que ser por tudo. Lembrando que na parte amarela, eu irei fazer minhas batidinhas um pouquinho com laranja, um pouquinho com... principalmente nas partes mais escurinhas. Aqui também vai entrar um pouquinho do sombra queimada, que são manchinhas aqui no focinho dele. Aqui, nota que eu já fiz essa parte. Aí eu bati o sombra. Um pouquinho do sombra. Com o pincel com as tinta bem puxadinho só. Vou bater a pontinha desses pelinhos que estão sobressaindo. E venho aqui formando a pelagem do lado de cá. Então, prestem bastante atenção que eu não posso filmar tudinho e tudinho em todos os espaços. Será que ser assim para que vocês possam estar aprendendo bem. E para que o vídeo não fique comprido demais. São dias de pintura para se resumir em poucos minutos. Então, tem que prestar bastante atenção. Justamente bem levinho, segura o pincel mais ou menos no meio aqui, ó. Que a sua mão fica bem levinha. A ponta do pincel bem levinha para que você consiga fazer as batidinhas. Calma, acentuadinha, vai fazendo tudo bem devagar, sem pressa. Sem pressa de terminar. A pintura é um trabalho de paciência. Nesta parte eu misturei um pouquinho do azul no sombra queimada para escurecer um pouco mais. E assim vai. Quando terminar essa parte todinha da pele e da cara dele, eu volto e como vocês já sabem, não vai demorar a passar. É um piscar de olhos que a edição dá continuidade ao vídeo. Então, vou terminar toda essa parte. E num piscar de olhos, estaremos de volta. Agora fiz todos os pelinhos, ó, da cara dele. Já dei uma adiantada aqui. Depois de secar mais um pouco, eu vou colocar mais fiapinhas de pelo branco. E fiz esse olho aqui. E vou explicar agora como fazer o olho esquerdo. Você vai pegar o azul da Prússia, que é o sempre úmido, o azul da Prússia. E vai fazer sombra nessa parte do olho aqui, ó. Vai fazer sombra do olho. Esparramando, esfumaçando. Vai enxugando o pincel e tirando a divisa. Não deixa a divisa nessa parte. Não deixa a divisa nessa parte. Apresenta a parte do esfumaçado, que é a sombra da pálpebra do animal, do leão. Colocar mais um pouquinho do azul. O azul da Prússia. Estou usando aqui o azul da Prússia. E o pincel de filete. Sempre com batidinhas. Esfumaçando. Quase até o meio, mas não completamente até o meio. Depois você vai pegar, vai fazer também umas marquinhas aqui nessas partes de baixo aqui. uns risquinhos bem fininhos. Bem delicado aqui. Puxa um pouquinho daqui também. E depois vai fazer a mesma coisa com a tinta branca. Puxando. Esfiapinhos. Puxa bem o pincel que ele fica achatadinho, olha. Não sei se dá pra ver. É difícil, mas ele fica achatado. Aí você vira na vertical e consegue fazer os traços bem fininhos. Acentua um pouco mais em volta da pupila. E puxa novamente para todas as direções acompanhando o redondinho do olho. E com isso você vai iluminando o olho dele. Um pouquinho do escuro e vou pôr de volta. Esse é um trabalho minucioso que vai, precisa de tempo, precisa de paciência. Mais devagar consegue. Se não ficar... Enquanto não fica bom você não desiste. Vou novamente com o branco. Tentar deixar bem parecido com o olho direito. A câmera ainda me assusta um pouco. O tempo é curto. Depois de feito isto, você vem e faz o brilho maior do olho. Mais ou menos na mesma altura do outro. Agora com o branco puro. vai depositando a tinta. Como eu disse, depois você retoca. Tudo que está molhado, mescla. Mais ou menos isso. Depois com um pouco de paciência eu consigo iluminar um pouco mais. Mas é isso que tem que ser feito. E depois vamos entrar com o zerinho fazendo também os fiapinhos da barba. Puxa, deixa ele achatadinho e vem puxando os fiapinhos da barba. Se precisar apoiar, coloque a régua para não manchar mais o seu trabalho. A sua pintura com o seu dedo, a sua digital. E vem colocando os pelinhos. Nessa outra parte da juba, eu vou acentuar o escuro com sombra queimada. Vou fazer mais fiapinhos aqui escuros. Aqui também. Aqui também. Onde tem parte escura, eu vou fazer os fiapinhos do pelo escuro. E nessa parte alaranjada, eu faço um pouquinho também do escuro, ultrapassando. E a maior parte será branco com amarelo. Na parte mais clara. Nesta parte aqui, teremos mais branco do que branco com amarelo. Tá certo? Nessa parte. Então, agora, eu farei essa parte. E depois, a gente volta para fazer o bigode do leão. Agora, eu fiz todas essas partes do escuro, usando sombra queimada, puxando os fiapinhos em várias direções. Note que está em várias direções. Aqui também. Inclusive, aqui em cima, eu puxo virando para baixo, fazendo assim uma curvinha. Puxa bem o pincel, deixa ele bem chatinho. Olha. Deixa ele bem chatinho e puxa para ficar bem fininho o seu traço. E puxa em todas as partes, porque a barba sai diretamente da cara dele. Não tem divisa. Vai puxando e fazendo, reforçando onde já tem, fazendo para lá e para cá, várias mechas escuras. E, em seguida, estaremos fazendo as mechas alaranjadas e depois as mechinhas brancas. É só iluminando as mechas amarelas, sem eliminar completamente o laranja, o escuro. Então, todas as cores tem que ter. Você vai iluminando sem eliminar as outras cores. Tá certo? Inclusive, nessa parte aqui de baixo, você tem que alongar os fios, principalmente os mais claros, tá? O escuro não irá aparecer, mas os mais claros, sim. Tem que puxar, sempre puxando o pincel e achatando para que você consiga fazer as mechas bem bonitas. Passado a isso, nós vamos entrar já com as mechas mais claras. Vou fazer já um pouquinho aqui do amarelo com o branco, bem molhadinho. O pincel sujo, ele vai soltar um pouquinho de outros tons. faz parte. Então, procura uma parte para você começar e vai começar a ter noção do que você está fazendo. Depois, eu mostro mais um pouquinho. E assim, vamos compondo o nosso espaço. misturei o amarelo e o branco, bem pouquinho amarelo no branco. E vou estar iluminando sem eliminar todo o laranja. Uma hora ou outra eu vou colocar novamente o laranja, se eu achar que tem muito branco branco ou que tem muito escuro, vai compondo aqui suas mechinhas, faz umas curvinhas em S. Dá um efeito especial na sua pintura. E vai trabalhando em várias direções as suas pinceladas, inclusive pinceladas que cruzam, as que já foram feitas, vai compondo a juba do seu leão. Lembrando que esse lado é mais claro do que este. Prestem atenção nisso. Aqui também, olha. Aqui podemos colocar um pouquinho de laranja. Vai formando as mechas do seu leão. Se precisar, coloque mais amarelo no branco. Lembrando que o laranja não pode ter o branco, senão ele vai ficar rosa. Então, a intenção não é deixá-lo rosa. Notem aqui, essa parte como ficou. Estranho, não é? Não pode. Você tem que voltar com sombra queimada e puxar os fiapinhos por cima. Atenção nessa parte. E aqui saiu outra mecha. Essa hora aqui é importante porque não pode tirar toda a parte de sombra. Então, se eu passeio a tinta clara em cima, tem que vir aqui e devolver a parte escura. Isso é normal acontecer. Por isso que estou demonstrando para vocês. Porque acontece bastante. Tem que ter muita prática. Eu estou aqui sem apoiar a mão. Olha, estou com a mão livre. O bom é que você apoie a sua mão num rastelo, numa régua, para fazer aqui a sua iluminação. Nada é por acaso. Estou sempre dizendo isso. Fazer tudo de primeira é difícil. Tem que fazer um pouquinho. Estragou aqui, arruma ali e assim vai. Espero que vocês estejam vendo o pincel. E vai fazendo as pinceladinhas de vocês. Vamos lá. Eu tinha deixado essa parte aqui com pinceladas em branco. Então, eu peguei, apliquei amarelo sobre o branco aqui, iluminando essa parte. Lembra que eu disse que essa parte é mais escura do que essa? Essa vai mais branco e essa menos. Aí eu passei o amarelo por cima daquele espelho que eu puxei, demonstrando para vocês a pincelada. Então, eu vim aqui cobrir com o amarelo e completei toda a juba do leão. Aqui eu vim e fiz a barbinha, o bigode do leão. Vamos lá. Vou fazer do outro lado, para que a gente esteja finalizando o nosso leão. Então, você... A tinta bem diluída, branca, com uma sujeirinha de amarelo, você vai puxar então as barbas delas dele. Não puxem muitas. Aleatório. Um pouco aqui, um pouco ali. Não façam muitas, tá? Então, não esquece de puxar o pincel, deixar ele bem chatinho. Sempre puxando o pincel. Um para baixo, um mais para cima. Deixa meio parecido. Um sobe, outro desce. Fica bem natural. Busque apoiar a mão, porque treme. Eu tremo. E assim... Completamos o nosso leão. Tá certo? Então, depois ainda vou dar algumas retocadinhas, essas coisas. É apenas para finalizar mesmo o vídeo, que já está bastante comprido. Espero que tenham gostado dessa nossa nova aula, nosso novo animal, um leão. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.